Olá, pessoal! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Cate e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre arte. Arte pós-impressionista. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto, fique por aí. Vamos começar pensando, então, no termo pós-impressionismo. Então, é uma corrente artística que vem depois do impressionismo. O pós-impressionismo surge na França no fim do século XIX e início do século XX. Ele desponta mesmo nos anos 1880. Então, 1880 é um ano marco, que marca muito essa questão do pós-impressionismo. Ele é contra o impressionismo, numa questão entre técnica e subjetividade. Já vou explicar um pouquinho melhor isso. E esse termo pós-impressionismo, ele não surge exatamente nesse contexto de anos 1880. Ele surge especificamente em 1910, a partir de um crítico chamado Roger Elliot Frye, e que vai, então, assistir uma exposição em Londres, em 1910, em que tem algumas obras de artistas como Paul Cezanne, Van Gogh, Gauguin, Georges Seurat. E ele, então, vai dizer que esses artistas, eles não são impressionistas, que eles compreendem uma corrente artística nova, algo novo, movimento novo, chamado pós-impressionismo. Então, é daí que vem o termo. Temos algumas características que diferem um e outro. Então, o pós-impressionismo, que vem depois do impressionismo, ele é baseado mais na expressão, na emoção, na subjetividade. E o impressionista, a gente sabe que ele é um cara mais estudioso, ele gosta mais daquela pegada de estudos sobre a luz. Então, ele tem algumas técnicas para tentar captar essa luz na tela. Então, eles são diferentes. O impressionista, ele não deixa a subjetividade dele aflorar na tela, porque ele está em busca dessa questão da luz. Então, ele é mais racional. Porém, os artistas pós-impressionistas, eles não abandonam os estudos da luz nas suas composições. Eles aliam. Então, eles trazem a questão da expressão, da emoção, da subjetividade, junto com esses estudos. Então, é luz... O pós-impressionista, a gente pode resumir, é luz mais emoção. Bem, agora eu trouxe algumas obras que eu quero mostrar para vocês. Eu vou começar mostrando uma obra muito famosa do Serrat, que é a tarde de domingo na ilha de Grande Jate. Então, acompanhe aí essa obra. E nessa obra que vocês estão vendo, a gente percebe, além das características impressionistas, por causa da luz, pós-impressionistas, porque tem a visão subjetiva dele de um domingo, a gente tem também a questão do pontilismo. Essa é a primeira obra pontilista. É a obra mais famosa do pontilismo também. E agora, gente, eu quero mostrar para vocês uma outra obra do nosso grande pintor chamado Vicente Van Gogh. Eu vou colocar aí na tela a obra chamada Mar de St. Mary. Acompanhe. Nessa obra, a gente vê essa questão da expressividade aí do Van Gogh, da emoção do Van Gogh. Mas também tem uma pegada legal aí com relação às cores, porque ele era um impressionista. Então, eles trabalham... Os pós-impressionistas trabalham muito bem as cores também, gente. Bem, deixa eu voltar aqui. Eu quero mostrar para vocês também uma pintura do Gogh, que é chamada As Três Tahitianas. Acompanhe aí. O tema do Tahiti, vocês sabem, é muito presente na obra do Gogh. E essa pintura, Três Tahitianas, representa esse olhar dele sobre essa civilização tahitiana, nessa população do Tahiti. Então, tem a subjetividade dele ali, o olhar dele que ele expressa sobre... É o olhar que ele tem sobre essa população, que ele expressa nas suas obras. E, por último, eu quero trazer aqui para vocês o Paul Cezanne, com a obra chamada Os Jogadores de Cartas. Acompanhe aí. Então, aqui a gente tem um Cezanne aí que mostra uma faceta do cotidiano, Os Jogadores de Cartas. Deixa eu voltar aqui. Por que eu trouxe esses artistas específicos e essas obras específicas? Porque eles faziam parte dessa exposição, esses artistas faziam parte dessa exposição que aconteceu em Londres, em 1910, em que o crítico Roger Elliot Fry cunhou o nome pós-impressionismo. Por isso que eu trouxe essas obras. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, já sabe, dedinho para cima, curte o vídeo. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se tiver algum comentário, faz na descrição do vídeo. Quer sugerir algum tema para vídeo novo? Faz na descrição do vídeo também. E não deixem de curtir o Boteco lá nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E, além disso, antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar alguns recados bem importantes. O primeiro é para aqueles alunos que estão se preparando para as provas de vestibular da FUVEST e da Unicamp e de outros vestibulares do Brasil. Para esses alunos, eu montei grupos de estudos onde nós vamos estudar as leituras obrigatórias dos vestibulares da FUVEST e da Unicamp. Então, serão aulas em que a gente vai entender os livros de leitura obrigatória da FUVEST e da Unicamp e de outros vestibulares. Além disso, para aqueles alunos que estão na escola, na faculdade ou também se preparando para o vestibular, mas estão com dificuldade em outras áreas, na literatura em geral, na história da arte, na redação, eu também atendo esse público. Podem me chamar nessas formas de contato que vocês estão vendo aqui no vídeo. Tanto os alunos que querem estudar as leituras obrigatórias da FUVEST e da Unicamp e de outros vestibulares, quanto esses outros alunos que têm dificuldade na literatura, na história da arte e na redação. Bom, gente, então era isso. Dados os meus recados, eu vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.